Uma orientaçãozinha pequena, o Brasil é um país generoso, tem 400 mil médicos, dos quais 300 mil trabalham no SUS. Esses 15, 18 mil cubanos são bem-vindos, não há dúvida. Mas há um conselho federal de medicina que eles devem agora com o novo governo fazer os seus exames, como qualquer médico. Senão nós vamos pegar todos os enfermeiros que tem no Brasil e dar o direito de ser médico também. O programa é bom, merece apoio e chega de dinheiro o seu Fidel Castro, o governo cubano, mas eu não acredito em problema ideológico. Eles serão todos abrasileirados, aliás, muitos já foram para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, via Brasil. Chegaram aqui, viram a liberdade, viram que é um país democrático e gostaram do Brasil. Quem não gosta do Brasil? Nós vimos agora na Olimpíada. Portanto, o PSDB tem uma série de restrições ao programa? Não, nós somos favoráveis ao programa, sim, não há dúvida. E queremos que eles façam... Não, nós somos favoráveis ao programa, sim, não há dúvida.